Tenha saudade da minha terra em cima da cena onde nasci A dor de mata temperou meu sangue por isso nunca eu te esqueci Ainda ouço e amupiando e vaginando a vetemada As aracudas cantando em festa nas águas puras de uma cascata Ouço o dinito da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite o som mais lindo que já ouvi Ouço o dinito da oito baixo da gaita velha do seu arim Fazendo eco dentro da noite o som mais lindo que já ouvi É assim que eu quero ver